Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite para você que caiu aqui de paraquedas no canal Olha só pessoal, XRE, cadeado eletrônico com sensor de toque Pessoal, essas motos facilmente você vê aí na internet Os ladrões arrombando esse miolo de chave e levando a moto em apenas 20 segundos Então vamos proteger aí com produto barato e eficiente, cadeado eletrônico com sensor de toque Está mostrando aqui para vocês que a moto não pega, tá? Aqui ó, liguei a moto, botãozinho para baixo Moto não pega pessoal Após fazer o procedimento Moto funcionando aí, tá? Está mostrando aqui para vocês como é que faz esse procedimento Cadeado eletrônico com sensor de toque, XRE, compatível com qualquer moto, tá pessoal? Não precisa de relé, não precisa de nada Esse cadeado com sensor de toque, ele vai lá e vai lá e vai fazer a moto Evitando assim o funcionamento Ok? Não pega, mesmo que ele arromba o miolo de chave, não vai pegar pessoal O procedimento é muito simples, fácil, prático Comando bem simples E o comando que vocês nem perceberam que a moto está funcionando aqui ó Então vocês podem ver Pessoal, produto da GP, produto de igualidade, equipamento de ponta, tecnologia aí mais avançada do seu dia do mercado Cadeado eletrônico com sensor de toque Evita que o ladrão curte a sua moto de estacionamento pessoal Moto muito procurada para roubo, XRE Então vamos proteger de forma bem barato e eficiente, tá pessoal? Muito cuidado com os produtos que tem no mercado aí Que quando você gasta seu dinheiro, faz seu investimento, o produto não funciona na hora que você precisa Cadeado digital com sensor de toque GP Beleza pessoal? Produto exclusivo Quem quiser, no link aqui da descrição do nosso vídeo tem o link de compra Pode efetuar e enviamos para todo o Brasil E damos todo o suporte da instalação aí para vocês Beleza pessoal? Mais uma demonstração Cadeado O concessor de toque não funciona E automaticamente Quando a gente faz o procedimento Bem simples e fácil Já funcionou a moto pessoal Beleza? Forte abraço aí para vocês Estou curioso A gente está todos aqui Vamos proteger a moto de vocês pessoal Forte abraço